Seja muito bem-vindo à quarta edição da maior feira de imóveis e decoração de Curitiba, a Decoricon, promovida pela Com Eventos de 14 a 23 de setembro aqui no Expo Renault Barigui. São mais de 50 expositores reunindo soluções de imobiliário residencial e comercial, além de decoração e acabamentos. O horário de funcionamento da Decoricon é das 14 até as 22 horas e apresentando o convite preenchido com seus dados, você paga apenas R$ 5,00. E se você ainda não tem o seu convite, você pode adquirir no site decoricom.com.br. Basta imprimir e apresentar na bilheteria. É a oportunidade para você redecorar toda a sua casa com descontos que chegam a até 50%. Então não se esqueça, de 14 a 23 de setembro tem Decoricon aqui no Expo Renault Barigui, dentro do Parque Barigui. Aproveite porque a feira está simplesmente maravilhosa.